Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. Escuta o que eu vou te falar agora com bastante atenção. Basicamente, qualquer um pode ganhar bastante dinheiro na Bolsa de Valores, mas nem todo mundo ganha. Vocês sabem disso e por que isso acontece, né? Pior ainda, muita gente começa empolgadinho ali, ah, sou investidor, vou comprar ações, papapá, e sai perdendo muito dinheiro. Toma um baita de um prejuízo na cabeça. Nesse vídeo aqui eu vou te falar basicamente o que diferencia quem ganha de quem perde dinheiro na Bolsa de Valores. Você vai saber exatamente o que diferencia quem ganha de quem perde dinheiro e eu vou mostrar como qualquer um pode ter sucesso investindo nesse mercado. Investindo do jeitinho que eu vou falar aqui. Qualquer pessoa, não precisa ser inteligente nem nada, consegue ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, beleza? E também não é fórmula de araque, fórmula mágica, nada disso. Se é isso que você está procurando, pode vazar. Mas quem já é de casa, deixa o like aqui para fortalecer a nossa parceria. E quem está chegando aqui pela primeira vez, se é a sua primeira vez aqui no vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O tema do vídeo de hoje, como vocês podem ver, é um pouquinho polêmico, pretencioso até demais, mas é um papo muito necessário, na minha opinião, que a gente precisa ter aqui. Principalmente quem já está acompanhando o canal há mais tempo. E sim, a Bolsa de Valores é uma das melhores formas de investimento que existe para quem busca bons retornos, retornos significativos a longo prazo. Só que com tanta opção assim, é difícil as pessoas saberem por onde começar, quando começar e principalmente como escolher os melhores investimentos para cada um. Mas anota aí o que eu vou te dizer agora. Pode até anotar. O segredo para ganhar dinheiro nos investimentos, para você sempre ganhar dinheiro, é simples. E na verdade nem é segredo isso daqui, não é nenhum segredo. Só que as pessoas não conseguem fazer isso daqui. Primeiro eu vou te passar o que eu acredito que possa ser um passo a passo válido para qualquer pessoa, para qualquer um, começar a investir na Bolsa. Vou te falar isso daqui. Vamos falar sobre diferentes tipos de investimentos também, ações, fundos imobiliários. Vamos falar sobre algumas empresas, tudo isso aqui nesse vídeo. Então anota aí já um passo a passo, depois eu falo desse segredo aqui. Anota um passo a passo bacana aí. Quando você for fazer qualquer tipo de investimento, basta você respeitar a regra do oceano. E você pode me perguntar, Badu, como assim oceano, oceano de mar mesmo, oceano normal e tal? Oceano é um passo a passo que eu mesmo criei e ensino para os meus alunos, clientes. Está até aqui, tem um quadro aqui no escritório, aqui no estúdio, que tem esse passo a passo que eu sempre ensino. E o que significa esse passo a passo? Organização e orçamento, clareza de objetivos e perfil é o C, estratégia, analisar corretamente, não parar e otimizar de forma periódica. Otimizar periodicamente, otimização constante. Onde que a grande maioria dos investidores erra? Eu já errei, você provavelmente já errou, se você já investe há bastante tempo ou você vai errar também. Eu vou te contar já já o que é isso. Mas se você acertar esse detalhe, esse parafuso aqui, você praticamente garante o seu sucesso na Bolsa de Valores e você pode confiar no que eu estou te falando. Mas antes, eu vou te falar como que o Badu de hoje, como que eu aconselharia o Badu de 8, 10 anos atrás a começar. É claro, se eu fosse começar hoje, perdesse tudo que eu tenho, fosse começar do zero, com todo o conhecimento, eu começaria talvez diferente. Mas se eu fosse aconselhar o Badu de 10 anos atrás, que não sabia porra nenhuma, que achava que fundos imobiliários era pirâmide, o que eu falaria? O que eu aconselharia? Como que eu diria para ele começar? E eu diria o seguinte, tenha dinheiro em renda fixa, tenha uma grana legal na renda fixa e comece aos poucos. Mesmo lá, você quer começar a investir em renda variável, ações, fundos imobiliários, beleza, é ótimo. Mas tenha muito dinheiro, tenha a maior parte do seu dinheiro em renda fixa, pós-fixada, isso garante segurança. Você não está acostumado com volatilidade ainda, você nem se conhece direito, você não sabe qual é o seu perfil. Então, comece aos poucos, vá começando na renda variável aos poucos, mas tenha a maior parte do seu dinheiro em renda fixa. Então, se você já tem muita grana, não coloca, não pega tudo, agora eu vou pegar aqui tudo que eu tenho e vou dividir em ações, fundos imobiliários, não faça isso. Senão, você vai se lascar. Provavelmente, você vai se dar muito mal. Agora, se você vai começar do zero, aí tudo bem, porque começando do zero, principalmente com apostas pequenas, dificilmente você vai sentir essa dor muito grande que pessoas que têm já um patrimônio relevante em renda fixa e descobrem esse mundo maravilhoso de renda variável e colocam tudo. Isso aqui já é o primeiro passo para se dar mal. Então, comece aos poucos e tenha bastante em renda fixa e vá fazendo essa transição aos poucos. E aí, quando você for começar, começa por fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos. Por quê? Porque aqui você está comprando um ativo pelo que ele já é. Essa empresa sólida, pagadora de dividendos, com bom histórico, que também não vai crescer muito mais, você já sabe qual é o resultado que ela vai te dar ali. O feijão com arroz, vai te pagar dividendos. Não vai, da noite por dia, triplicar de tamanho, multiplicar cinco, seis vezes, três vezes que seja. Não vai, não é isso que vai acontecer, só que o risco dessas empresas é muito maior. E quando você investe em um fundo imobiliário, por exemplo, um fundo de tijolo, você está investindo em imóveis. Você está comprando ali participação em imóveis que já existem, que tem inquilinos, que tem gente pagando aluguel sempre. Então, você não tem um potencial de retorno muito alto, mas o seu risco é muito menor. A volatilidade, por exemplo, dos fundos imobiliários é cerca de um terço das ações, do mercado de ações, da média do mercado de ações. Não estou nem falando das ações de dividendos, que tem uma volatilidade até um pouquinho menor do que a média também. Então, comece por esse tipo de investimento. Sempre que alguém não sabe de nada e quer começar em renda variável, eu falo, comece aos pouquinhos por fundos imobiliários. Ah, Badu, eu já invisto há muito tempo e não gosto de fundos imobiliários. Beleza, tudo bem que você não gosta. Se você não gosta, se você já tem experiência e não quer investir, tudo bem. Mas quem está começando, não tem essa experiência que talvez você tenha. Não tem? Talvez não? Não tem mesmo. Então, comece ali. Ah, se futuramente, daqui 2, 3 anos, você vê, ó, fundo imobiliário não é muito... A minha filosofia é um pouco mais arrojada. Eu gosto mais de ações, a parcela mais segura. Eu prefiro deixar em renda fixa mesmo, pelo menos eu tenho mais liquidez, mais segurança. Tudo bem. Mas no começo, em renda variável, para você aprender, começa por fundos imobiliários e ações mais seguras, pagadoras de dividendos. Quer dizer, é muito mais fácil de você também não cometer o erro de pagar caro demais, às vezes, no ativo. E, às vezes, você vende também pelo medo de se desvalorizar demais quando começa a cair ali. A volatilidade é menor. Então, você tem ações do setor elétrico, ações do setor bancário, seguradoras. Você tem energias do Brasil, Taesa, que é uma empresa pagadora de dividendos, uma das empresas mais seguras da Bolsa. Alupar, aí você vai, Banco do Brasil e tal. São ações, são empresas que não vão te dar um retorno estratosférico, mas o seu risco é muito menor. E você tem fundos imobiliários de tijolo, até mesmo os fundos imobiliários de papel. São ativos menos arriscados do que a média. Quando você vai para empresas que são muito mais arriscadas na Bolsa de Valores, e muita gente começa por isso daí e acaba se ferrando. Então, começaria por isso daqui. Depois, você já pode estudar um pouquinho ali as ações de crescimento moderado. Esse aqui é o número dois. Aí, você já tem a sua carteira de base montada. Você vai dando uma paquerada ali em umas ações que têm um crescimento moderado pela frente. Não é um crescimento muito alto, projetado. O mercado não espera tanta coisa. Mas são ações que podem crescer ou até mesmo ações de valor, que são essas ações também que não vão crescer tanto mais, mas que estão muito desvalorizadas, às vezes muito descontadas, por causa de alguma coisa, algum fator ali que está afetando o preço delas no curto prazo. Você pode achar uma oportunidade. Você vai ter um retorno maior nessas ações, mas o risco também é um pouquinho maior. O crescimento, quando ele é projetado, ele é um pouco maior também. O risco é maior. Então, depois que você já pegou um pouquinho de experiência, você vai para essas ações aqui, o número dois, por causa disso. Justamente por causa desse risco maior. E aí, depois, você pode começar também a estudar empresas mais cíclicas, empresas que, às vezes, ali o momento que você compra faz muita diferença. Por exemplo, empresas de commodities. Empresas de commodities são cíclicas por causa da natureza do modelo de negócio. E o setor de commodities, ele é muito caracterizado pelas empresas investirem muito, às vezes, quando o preço da commodity está em alta. Então, ali você tem várias empresas do setor que vão investindo para conseguir aumentar a produção, surfar esse preço mais alto. O que é que acontece? Lei da oferta e demanda. Está todo mundo investindo para conseguir produzir mais, a produção aumenta. Quando a oferta aumenta muito, o preço tende a cair. E aí, se nesse momento que o preço cai, as empresas se alavancaram demais, fizeram besteira, cresceram mais do que podiam, deram um passo maior do que a perna, muitas empresas acabam sofrendo nesses momentos. E até mesmo somente com o preço da commodity caindo, é natural que as ações também acompanhem. Isso daí acabem tendo um desempenho ruim, um desempenho pior na fase de baixa desses ciclos. Então, é mais interessante você saber exatamente ali quais são os melhores momentos para você comprar essas empresas. Você não vai acertar mínimo e máxima, comprar na mínima, vender na máxima. Pô, mas você consegue entender como é que os ciclos funcionam. Isso daí, você vai entender depois também que você já tiver mais experiência. Então, não entra na bolsa de valores com esse tipo de empresa. Pelo menos é o que eu recomendaria para mim mesmo quando eu estivesse começando a investir. Porque quando a gente está começando, a volatilidade é uma coisa que a gente não conhece, principalmente quem vem da renda fixa. Na renda fixa, agora você tem até a marcação a mercado nos títulos ali que tem indexação pelo IPCA e tal. Mas antigamente não. Você está investindo na renda fixa, você vê o seu dinheiro sempre subindo. Você não está acostumado com volatilidade. E aí, do nada, você vai lá, pô, tem 100 mil hoje, amanhã tem 95, 92, aí volta para 105, 100 de novo, 95, 98, 90. Porque você não está acostumado. Então, se você não tem um controle emocional necessário ainda, começa aos poucos e não começa pelas empresas que têm maior volatilidade, pelos ativos que têm a maior volatilidade. E, por último, ações de crescimento acelerado, ativos de crescimento mais acelerado. Porque mais retorno exige que você curra mais risco. E isso exige mais rigor, mais critério na seleção dos ativos e mais experiência da parte do investidor. E pode acreditar em mim. Você pode estudar como for. Experiência não tem preço. Não tem o que pague a experiência. Você pode passar um ano estudando investimentos, estudando bolsa de valores, empresa, economia, blá, blá, blá. Quando você coloca ali 50, 100, 200 reais do seu bolso e vai investindo todo mês, o seu aprendizado é maior. Você passa a dar muito mais valor àquilo ali e você começa a prestar atenção em muito mais coisa. Por quê? Porque tem dinheiro na jogada. Então, a experiência não tem jeito de você comprar. Você vai adquirir com o tempo. Então, essas ações de crescimento mais acelerado, eu diria que para você deixar por último. Você vai começar. Não tenha pressa. Investimento não tem nada a ver com pressa. Se tiver, é porque você está no caminho errado. Então, por exemplo, a empresa hoje que pode ser uma empresa que pode crescer muito é o Nubank. Mas é muito arriscado. Pode ser que não cresça o tanto que o múltiplo está precificando e lá na frente seja um mau investimento. Mesmo a empresa crescendo bastante. Mas o múltiplo, ela está negociando hoje por um preço que já embute ali uma expectativa de crescimento muito alta. Então, ela pode crescer muito e mesmo assim, está cara. Não tem como saber. O Nubank, eu coloco naquela caixinha, pô, é muito complicado demais. Tem muita coisa para a gente ficar tentando ficar fazendo valuation, saber o preço justo. Você pode ter uma parcela pequenininha da sua carteira. Mas, às vezes, você é inexperiente. Na ganância ali, você vai querer colocar um monte de empresas desse tipo com essa característica na sua carteira, maior parcela. E aí, quando o risco vem, as ações caem muito. No desespero, você pode vender. Por exemplo, a Ambev, ela já foi uma ação de crescimento rápido, acelerado. E aí, ela desacelerou. Ela desacelerou esse crescimento, passou a entregar menor crescimento de receitas, margens caindo. Então, você vê que as ações da Ambev, de alguns anos para cá, elas lateralizaram bastante e até vem caindo, por conta de diversos fatores. Só que a empresa não consegue crescer mais do mesmo jeito que ela cresceu anteriormente, nos últimos 20 anos, se você pegar. O que que acontece? O mercado, talvez ali até uns 10, 5 anos atrás, projetava um crescimento maior. Como esse crescimento, ele não vai se concretizando, ele exige isso no preço das ações. As ações pararam de ter aquela valorização bem acima da média que estava tendo. Isso pode acontecer com qualquer empresa. Então, uma empresa de crescimento acelerado, em algum momento, ela vai virar uma empresa de crescimento lento. Não tem jeito, porque nenhuma empresa consegue crescer de forma acelerada para sempre, porque senão ela fica maior do que a economia. É que nem essas pirâmides de Bitcoin, esses golpes que a galera oferece. Você só não faz conta. Ah, 10% ao mês, 20% ao mês. Se você for fazer conta, você vai ver que com pouco dinheiro, em alguns anos, você está com mais dinheiro que o PIB dos Estados Unidos. E isso não faz sentido. Depois também, por último, isso aqui você nem precisa investir nesse tipo de empresa se você não quiser. Empresas em recuperação. às vezes a empresa se lascando muito ali, muitos anos de prejuízo, aí está reformulando toda a sua operação. A empresa até entrou em recuperação judicial, agora está se reestruturando. Esse tipo de empresa, você pode achar oportunidade, mas é muito difícil. Por isso que eu falo, é melhor às vezes, você pode até ficar de fora disso aqui. Não investir em empresas com essas características. Por exemplo, não invista em empresas que estão em recuperação judicial. Pode ser um critério seu. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou sendo bem enfático em falar desse tipo de empresa? porque eu falei, para você começar de ações mais seguras e tal, muita gente começa a investir na Bolsa de Valores e os primeiros 100 reais que a pessoa vai investir, você vai ver, está em Oi BR, IR BR3 e mais nada. É só isso aí que a pessoa quer. Ah, você não investe mais? Não, tem potencial aqui. A Oi vai virar a maior empresa de telecomunicações do Brasil. É fibra espalhada por tudo que é canto. Você vai ver quando começar a lucrar. Beleza, tudo bem. Você pode acreditar nisso. Você pode acreditar que IR BR3 está varado porque o Barsi falou ou por qualquer motivo que você acredite. Aí você vai ver esse tipo de investidor que tem só essas duas. Aí agora, não. Agora eu vou comprar americanas também. Ela vai formar ali a carteira do sonho, né? Só tem desgraça na carteira. Não. Então assim, por último, como eu falei, essas aqui são as empresas que por último você vai acrescentar na sua carteira quando você já tem muito mais experiência. A galera quer começar com isso daqui. Aí não tem jeito, pô. Tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Então, isso aqui eu falei mais ou menos ali o passo a passo para você iniciar os seus investimentos. E o que você tem que evitar? Evita especulação a todo custo. Não compra nada sem saber. Muita gente faz isso. A maioria das pessoas aí que está defendendo a todo custo IR BR3 ou IRR, é tudo, é polarização parecida com política, não sabe de porra nenhuma e fica falando, fica falando que a empresa vai ser próximo, não sei do que. Não, evite especulação, evite ganância, evite trade, ficar comprando para vender rápido. Derivativo misturado com alavancagem, esquece. Derivativo é um negócio muito útil, mas foi criado para proteção. A galera usa para alavancagem, para ganhar dinheiro rápido sem entender isso daqui, provavelmente você vai perder. Então, evite tudo que a motivação seja tornar o caminho mais curto, o caminho mais rápido. Se a motivação é essa, se a motivação que você tem no seu investimento, no ativo que você escolheu, é a pressa, vai ser muito difícil você ter paciência e disciplina, porque essas coisas não combinam. E lembra o erro que eu tinha falado que todo mundo sabe que não é para cometer, mas a maioria comete e erra? Na verdade, pouca gente lembra disso daqui depois que começa a investir na Bolsa de Valores. Antes, todo mundo lembra. Mas parece óbvio, mas presta atenção. Estou falando de os seus objetivos ali são diferentes, você tem vários objetivos na sua vida, então, por causa disso, o seu dinheiro vai servir para realizar vários desses objetivos, então, são objetivos diferentes, com prazos diferentes, e aí o seu patrimônio ele está todo misturado, desorganizado, é um catado de ativos ali que você não sabe nem o que que é, você não sabe o que que é alocação, você não sabe de nada. A pessoa só vai comprando e vai jogando, quando vê ela tem um tanto de ação que ela nem lembra mais que tinha, e agora a que está na moda é essa e vai comprando, está tudo desorganizado. Mas, os seus objetivos, eles continuam ali diferentes, para diferentes prazos, e aí o que acontece quando você precisa do dinheiro, você vai vendendo prejuízo. Vamos supor que você vai para o supermercado com o objetivo de fazer uma feijoada, comprar ingredientes para fazer uma feijoada. Então, quando você chega lá, você compra tudo que precisa, leva para a sua casa, chega na sua casa, você decide que você vai fazer lasanha. O que que acontece nesse exato momento com todos esses ingredientes? Eles não servem mais para nada agora, porque você não quer fazer mais feijoada, você quer fazer lasanha. Aí você vai levar, você vai conseguir vender e isso aí não vai. Ou você vai vender muito barato, ou você vai perder esses ingredientes, você vai ter que voltar no supermercado e comprar os ingredientes para você fazer só lasanha. Por quê? Porque o seu objetivo mudou. Às vezes você, porra, você tinha que ter decidido antes, com clareza ali, que o seu objetivo não era feijoada e sim lasanha, para você não fazer essa besteira. E às vezes a pessoa entra na bolsa de valores, todo empolgado, meu objetivo é tudo longo prazo, eu não quero viajar mais, eu não quero estudar mais, eu não quero fazer boa nenhuma na vida, eu não quero comprar nada, tá tudo tranquilo aqui, não vou comprar nada, é tudo daqui a 30 anos. Aí vai investindo. Quando o objetivo chega, essa pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que vender. Ah, a minha, nossa, liberdade geográfica, eu prefiro morar de aluguel e investir tudo em fundo imobiliário e beleza, eu nunca vou querer comprar uma casa. Aí no caso, a mulher fala, não, eu quero uma casa, você não quer, o problema é seu. E o cara baixa, bota a cabeça, o rabo entre as pernas, baixa a cabeça e faz o quê? Vende patrimônio padrão, a entrada de uma casa na baixa, vende na baixa ali as ações, os ativos que ele tem pra dar entrada, por quê? Porque é assim, você tem que saber até que os seus objetivos podem mudar, mesmo que, nesse momento, você não enxergue aquilo como ideal pra você. Por quê? Porque o contexto todo da sua vida pode mudar. Então, nunca desrespeite o seu perfil, o seu objetivo. Esse é um erro que todo mundo comete sem nem saber às vezes que tá cometendo. A pessoa, ela investiu errado, ela fez o aporte errado e depois ela vai ter o prejuízo. Então, não adianta. Na hora de fazer o aporte, na hora de escolher o seu investimento, você tem que realmente ter isso muito claro e respeitar. Se você sabe, teoricamente, ali na teoria, como as coisas precisam ser feitas e você não faz e você faz outra, isso é irresponsabilidade. Então, por mais que seja bobo esse negócio de respeitar o perfil e os objetivos, na hora de mandar o dinheiro pra corretora e comprar, as pessoas acabam esquecendo isso daí. É quando o mercado tá muito alvoroçado ali e todo mundo com medo. A pessoa esquece que o objetivo dela de aposentadoria é de 30 anos e fala, ah não, eu vou colocar na renda fixa mesmo porque tá caindo e vai continuar caindo pra sempre. Não vai, gente. E ali quando tá subindo pra caramba, muita gente às vezes acaba também esquecendo dos objetivos de curto e médio prazo e vai socando tudo em renda variável, tudo em ativo de risco. Na hora que esse objetivo chega, a pessoa tá com o mercado caindo, com o seu patrimônio em queda e precisa tomar um prejuízo na cabeça quando, na verdade, seria o momento ali de aproveitar oportunidades pra quem tem reserva de oportunidade, comprar mais barato, passar um tempão comprando, igual a gente tem agora ali, desde a pandemia pra cá, um bom tempo pra comprar ativos a preços legais pra quando a gente tiver um novo boom daquele que a gente teve em 2018, 2019, que a bolsa bater ali 150, 140, 150 mil pontos, você ter acumulado bastante. Só que a maioria dos investidores não faz isso porque começa errado. Então esse negócio, como eu falei, comprar na mínima e vender na máxima é praticamente impossível. É sim, mas comprar barato e vender mais caro ao longo do tempo não é. Porque o mercado é cíclico, você consegue identificar isso daí. Por isso, não se deixe levar pelo desempenho da bolsa nos períodos de bull market. A bolsa tá subindo, crescendo ali em 2018, 2019. Muita gente achava que a bolsa ia subir daquele jeito todos os anos. Aí vamos lá, vamos começar a investir na bolsa de valores. Ainda fixa nem tá pagando muito, né? Então vai, não se deixe levar por isso daí. E também não se deixe influenciar, não abandone tudo no bear market, no mercado de queda, só porque a renda fixa às vezes tá pagando muito. Principalmente nos momentos de queda da bolsa isso costuma acontecer, existe esse tipo de correlação sim. Então você tem ali, colocou tudo na bolsa de valores, se arriscou demais, desrespeitou os seus objetivos, o seu perfil. Aí quando a bolsa começa a cair, os seus ativos caindo, o seu patrimônio caindo e ao mesmo tempo você vendo lá a renda fixa pagando muito. Pro nosso emocional, pro emocional da maioria das pessoas, isso não é bom. A maioria das pessoas prefere perder dinheiro, mas ficar tranquilo, passar a dormir tranquilo, entendeu? Então isso é uma coisa que você precisa prevenir antes pra você não remediar depois porque aí o prejuízo vai ser alto. Esses dias eu fui falar que é melhor corrigir do que remediar. Prevenir, vou falando rápido aqui na empolgação, acaba me atrapalhando. Alguém corrigiu nos comentários? Muito obrigado. Mas é isso que eu quis dizer, entendeu? Então sempre que você for fazer um aporte, lembra daquele passo a passo do oceano que eu te falei. Lembra daquilo lá, lembra do passo a passo que eu te expliquei, é interessante. Tá? Aquilo ali vai evitar que você cometa erros pra caramba. Além disso, pelo menos ali uma vez por ano, legal você revisar seus objetivos, o seu perfil, porque isso muda, pra se for o caso você ajustar a sua alocação. beleza? Meus queridos amigos, esse foi o vídeo de hoje, quem gostou deixa o like, se inscreve que a gente se vê na próxima. Tamo junto.